Oi, oi galera! Iniciando mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é o seguinte Resolvi fazer uma brincadeira aqui Tô aqui com 5 barrinhas de sabão Nós vamos jogar na piscina, tô explicando aqui pra vocês, né minha gente? Tomara que vocês entendam Aí, vai ser Nadielle e Dudu Estão ali jogando bola E Junior e Liviane Vai ser... E aí, deixa eu mostrar pra vocês É valendo, ó, duzentão A dupla que ganhar, vai ganhar duzentos reais Tô aqui com dinheiro já Deixa eu botar bem aqui, peraí Aí, é isso, aí vai primeiramente, vai Junho e Dudu primeiro É contra o Dudu, aham Já prepara, moleque Aí eles vão ter que pegar o sabão, minha gente Aí como é 5, quem conseguir pegar 3 e menos tempo assim Quem conseguir pegar 3 já ganhou, entendeu? É tipo assim Aí vai cada... um vai ter sua bacia Vai ter que tá tentando pegar Só lembrando que um vai ficar atrapalhando o outro Pra não conseguir pegar E a dupla de cada um vai ficar segurando a bacia É isso Desse jeito Pois é Agora bora já bora, 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 bora Bora, bora Vou começar aqui a jogar o sabão Pode jogar bem espalhado aí Bem espalhado Só lembrando que um vai ficar atrapalhando o outro E o sabão é escorregadio, minha gente Então vai dar trabalho pra pegar, né? E como é que vai ser essa danada? Quem pegar os 3 primeiros ganha ou tem tempo? Não tem tempo não, né? Não, assim, quem conseguir pegar mais... E menos tempo, entendeu? Menos tempo? Ah, pô, aí... Quem conseguir pegar mais ali e menos tempo... Vai não chorar ali essa danada Não, mulher, vai ser 200 pra casa Agora passa o celular pra mamãe que é tu que vai ficar segurando a bacia Com o modo de nós coisar isso É isso aí eu vou filmar aqui, minha gente, agora Fica na perada aí, meu Quando a mamãe disse, é que tá falando Tem que contar, não tem não? Eu tô fazendo o quê? Tem que pegar o cronoma Eu tô fazendo o que, mãe? Não, vai, é só a mamãe falar Quando a mamãe falar já, nós temos que pegar Na hora que eu falar já, já pode pular dentro e começar a correr Jun, só lembrando que um tem que estar atrapalhando o outro Pra não conseguir pegar Cuidado, né? 1, 2, 3, 6, e já Ei, 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 volta É pra colocar dentro Quem tem que pegar Tem que colocar dentro da bacia Pega o outro, Eduardo, vai Aqui o outro Não, não, aqui o outro Aqui o outro Pega o outro Pega o outro Pega o outro Sai da pesquisa, sai Sai da pesquisa, sai da pesquisa Sai da pesquisa, sai Aqui, ó Vem, o Eduardo, tá aqui Vem, vai Opa Opa Acabou Acabou, tem 3 aí Meu Deus Tem 3? Tem quantos aí? Tem 3 Tem 3 Tem quantos na outra? Tem quantos na outra? 2? A primeira já foi Falta eu Pois é, agora vamos ver as meninas, né? Meu Deus do céu Pode jogar aí dentro de novo Olha, agora tu não vai coisar, não Não vai deixando escoisar, não Tá bom, vai dar uma vez pra nós, viu? Você não vai ficar primeiro, vai? E para depois começar a cantar? Não, nós vamos falar Já, valeu Já Tem que uma ficar atrapalhando a outra Só lembrando Ah, não, você não vale não Não, meu Deus Você não vale Você acabou Chegou Pegou Pegou a esquerda de novo aqui, olha Pode dizer que nós está roubando Não, não Pode, vai sair Olha, tomou de minha mão Esse não vale não Não, mas É, mas pode um ficar atrapalhando o outro E tomar do outro sim Para coisar A regra era essa Pois é Agora é o desempato, né? Agora é o desempato, minha gente É, tá empatado Não, tá empatado não, né? Vocês estão sempre ganhando, né? Vocês estavam sempre ganhando, né? Acho que era isso É, saiu do rádio Ganhei Acho que foi isso Vocês querem a revanche? Vocês querem a revanche, meninos? Querem a revanche? Querem a revanche? Põe embora na revanche, então Joga o sabão de novo Ah, só lembrando Deixa eu explicar pra vocês Um pode ficar segurando o outro Para poder não coisar Tem que atrapalhar Para não conseguir pegar Entendeu? Vai tentando pegar o sabão E atrapalhando o adversário Um Dois Três Já 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 Joga pra dentro de novo Livinho no sabão Joga pra dentro de novo Acabou o sabão Acabou o sabão E aí, quem ganhou? É pra colocar o sabão É na bacia É na bacia Cadê? 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 Aqui Acabou? Acabou? Aí sim Não sei como é que eu pego o sabão E bota ela A bacia de nadinha É? O chefe Fala, meu Deus do céu Vou até fazer A outra Bora Sendo que a revanche Agora vai a outra dupla Para nós ver Eu não vi Eu não vi não Como é que eu vou saber Tu tem que não gritar Não tem que gritar Não tem que entrar dentro Não enxerga não Já jogou dentro em sabão? Duas Três Meia E já Atrapalha ela Ela vai pegar tudo Ela vai pegar Coitado Tem que estar atrapalhante Não deixa de pegar não Opa Já, já, já O chefe Eu passo no sabão Meu Deus Foi empato Tá empato? Tá empato Ficou foi empato Foi empato Foi empato aí agora Eita Foi Agora tem que ter o desempato de novo Aí sim Agora é a última Agora é para ver quem vai ganhar Para ver quem é carregueiro Agora é a última Agora é o conceito É ser dividido Nem na diaria E aí do Du Agora não era bom Vocês ir tudo junto Aí dentro não Para poder ficar Tipo Para tentar pegar E as bacias Ficam bem do lado As bacias Ficam bem do lado Lembrando que Tem que atrapalhar O adversário Para não conseguir pegar O sabão Tem que atrapalhar Tem que atrapalhar Porque senão O outro é mais rápido E pega tudo E tem que ficar atrapalhando Deixa eu falar logo Essa aqui é a bacia de nós Viu? Para não ter roupa Para não ter assado Pois vai 1, 2, 3 Ei, fique em pé Sai para baixar Quando eu contar 1, 2, 3 2, 3, 6 Já Caiu fora Tem que botar para dentro De novo Só vale se tiver Dentro da bacia Não, isso aí não vai não Só vale se tiver Dentro da bacia Só vale se tiver Dentro da bacia Ei, não vale pegar O dentro do chão Botar na bacia não João Ei, João Todo mês Todo mês Consegui pegar Todo mês Não está valendo não Nadia Falta um que estava no chão Falta um para dentro da piscina Que estava no chão Está quatro aqui Está quatro? Está quatro Pois é Aí sim Aí agora Era para segurar Era para segurar Era o adversário É puxando Puxando Pela câmera É aí Agora eu não entendi Foi nada Era para puxar O adversário Tu puxou Foi tua parceira Aí sim Arrasou Pois é Perderam Aí agora Perdeu dinheiro Infelizmente É assim mesmo Pois é Minha gente Pois vem receber O prêmio de vocês Agora É nós Aqui e vocês Cadê? Aqui está o dinheiro Ixi Minha irmã Está morrendo É maior dinheiro Eu pensei que eu tinha Uma parte aí também Um negócio Não tem como Se tu Tu é perto de segurar O adversário O adversário Tu segurou Foi a tua parceira Aí sim Ela me puxando Eu pulei Com o Nadia Só tinha um sabonete Um sabonete Eu pulei Para coisar o Nadia E esse satanato Tinha um detalhe Para lá Assim Nossa Ai meu Deus Eu não aguento Tava tudo ali Que aí Seu moneta ali Eu peguei Nenê Tu não estava enxerga Não Que eu estava puxando Ele disse Que não estava Também Tá excex Que eu estava enxerga Quem era ele Quem era outra pessoa Ele não sabe Quem é eu não Aí sim Arrasou Perdeu 200 contas É assim mesmo Da próxima Quem sabe ganha Pois é Minha gente Esse foi o vídeo Deixe o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Para não perder Já dividiram o dinheiro Aí né Aí sim É Nenê Não foi dessa vez Falou galera Galera